É um avião? Bateu voando Entrou o menino que estava aqui agora Nesse King Nesse GT aqui Não tem, ali acabou Cadê os outros? Tem mais extintor? Tem mais extintor irmão? Gente, vamos pegar os extintor Manoel de Deus Manoel, não entendi nada Nós estávamos na sala ali Só escutei essa explosão aqui Manoel Misericórdia gente Eu não entendi o que aconteceu Mas é um King Air gente Aqui na Bom Futuro Não entendi nada Mas é um King Air gente Mas é muito importante Mas é o que aconteceu Mas é muito importante Mas é um filho Legenda por Sônia Ruberti